Olha só, pessoal, presta atenção no que eu vou dizer agora, na ortodontia convencional, o que que às vezes acontece com você e acontece, acontecia comigo sempre. De repente eu tô fechando alguns diastemas superiores e eu coloco um elástico em corrente de molar a molar. Você põe um elástico em corrente de molar a molar, o que que acontece? O molar gira. Bom, então, não põe de molar a molar, coloca de segundo pré a segundo pré. Ué, mas aí o segundo pré gira. Não gira porque você vai conjugar ele no seu molar. Você vai conjugar com amarrilho 0,25. Você é esperto!